Olá, gente! Primavera tá chegando e aí eu trouxe algumas ideias de looks pra vocês que vocês estão pedindo e algumas tendências também do que vai bombar agora na Primavera-Verão. E também vou experimentar pela primeira vez aqui vários lookinhos de promoções lá do site da Shein, que tá rolando promoção 9.9 lá, então tá valendo bastante a pena. E de várias roupas que combinem agora com a Primavera e a gente vai ver junto. Começando então com esse conjunto aqui. Vou mostrar pra vocês o preço do site. E eu gosto de usar aberto com o top por baixo pra contrastar com o rosa. E já anota aí que o pink vai tá super em alta nessa Primavera-Verão, tá? Separei várias outras dicas pra vocês. Então, dica número 1. Usar conjunto de moletom. Eles estão super em alta e é muito prático pra usar naqueles dias que a gente tá sem ideia porque não precisa ficar pensando em combinação. É confortável e muito, mas muito estiloso. Usar com tênis e óculos deixa ainda mais descoladinho o look. É ótimo pra passear nos dias de Primavera no final de semana. Dá pra ir pra tudo que é lugar. Dica número 2. Ótimo pra usar na Primavera são os macaquinhos. Eles são frescos e também são muito práticos porque são peça única. Não precisa pensar na composição do look também. Pra mim que tô amamentando, por exemplo, esses com botões são ótimas opções. Além de deixar a gente arrumadinha bem rápido, né? É uma ótima opção pra almoçar fora no final de semana, por exemplo. Dica número 3. Primavera combina com cores. Pra quem gosta, então, pode usar a cor diferente em um look só. Como um short cor lavanda com um cropped verde, por exemplo. Esse cropped é de um kit que tem pra vender na Shein com quatro opções de cores e modelos. E eles são bem coringas pra usar com vários looks. Aqui, por exemplo, eu troquei o verde por um preto, colocando uma camisa verde por cima. Coloquei ainda um cinto, que eu já tava usando no outro, que também vem num kit com três. Vem preto, branco e bege, bem coringa as cores. E eu adoro o quanto esse tipo de look fica confortável e estiloso. E bem a cara da Primavera. Claro que vocês podem adaptar com o que tem por aí, usando uma camisa mais soltinha e colorida. É uma ótima opção de look pra ir pro shopping, pegar um cineminha. Dica número quatro, é uma dica pra noite. Conjunto de camisa e calça preta soltinhos. Mesmo sendo mais chique, com cor sobra, o fato de as peças serem confortáveis, mais soltinhas, deixa bem a cara da Primavera. E também é super prático por ser conjunto. Só coloquei uma sandália mais estilosinha, essa da Shein, é confortável e estilosa, porque tem um bico quadrado que tá super em alta. Anotem aí essa tendência. E aí o look tá pronto. É ótimo pra magentinha no final de semana, por exemplo. Dica número cinco, um trijunto de cardigan e calça super confortável. Já vem com esse cropped bem confortável também, mas dá pra trocar por uma regata, quem prefere. Essa vai principalmente pras mamães que querem praticidade e conforto pra ir, por exemplo, pra praça com os filhos no final de semana. E fica bem legal, é só jogar com um tênis ali que o look tá pronto. Dica número seis, nessa mesma vibe, só que curto pros dias mais quentes de primavera. E aí acho que super combina usar cores mais vibrantes no calor. Fica tão primavera, bem mais alegre. Eu coloquei com o cinto branco daquele kit de cinto que eu mostrei pra vocês. E eu vou deixar os links de tudo pra vocês na descrição, tá? Com as referências certinhas lá no site da Shein. E por fim, algumas diquinhas pros babies, pra quem é mãe de bebezinho que nem eu, fica a dica. Lá na Shein tem esses pijaminhas super estilosos, que são bem confortáveis pra usar pra dormir. Esse é um kit com dois, dá tanto pra menino quanto pra menina. Já pra sair no final de semana, por exemplo, pra quem é mãe de menina, tem conjuntos com calça jeans, clochar e um body muito fofo, com babado na manga. Olha isso aqui. Acho ótimo porque a parte de baixo combina com tudo. Tem a aparência de jeans, mas é super confortável pros bebês usarem. E quem lembra do conjunto branco de moletom, que é super prático pra gente usar? Tem uma versão igual, só que pros babies, gente. Não aguenta. Também dá tanto pra menino quanto pra menina. É muito confortável. O tecido é uma delícia e é muito estilosinho. Fica aí a dica pra usar na primavera, versão baby. E se vocês forem pegar algum desses looks lá no site da Shein, vocês têm desconto, tá? É esse aí o cupom que tá na tela, que dá até 20% de desconto em todo site. E mais a promoção que já tá rolando lá. E também tem os vendedores locais, que vocês conseguem comprar com desconto aqui do Brasil mesmo. Então demora menos tempo ainda pra chegar. Chega mais rápido, por já ser aqui no Brasil. E também se tiver alguma dúvida, tiver que perguntar alguma coisa pros vendedores, pode perguntar porque não tem a questão do fuso também. Então eles respondem mais rapidinho. Ou então comprar normalmente pelo site. Sem ser diretamente dos vendedores locais lá do site da Shein, e sim as outras peças que tem no site normalmente, que também não demora muito tempo. E é bem tranquilo de comprar. Eu vou deixar o link de todas as minhas peças aqui na descrição, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Meu beijos, até o próximo vídeo. Tchau!